Fé fé, só putaria pra novinha que dá presente nessa porra Cabelinho na voz, é quente, é quente, vai, vai, vai HFM, sempre mandando pra elas Já fiquei sabendo que eu não quero namorar Sou baratinado e no mundão quero ficar Sem essa de amor que eu não quero me apegar Brota aqui amor que hoje a noite vai rolar Eu te quero, tu me quer, safadeza tá no ar Apaga a luz, aumenta o som, vai começar a sentar Quem vai sentar, sentar, sentar E eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínicos não faz esse abrigar Senta, 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 senta E eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínicos não faz esse abrigar Senta, 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 senta E o que te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínico não pode se aplicar Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro Já fiquei sabendo que eu não quero namorar Sou baratinado e no mundão quero ficar Sem essa de amor que eu não quero me apegar Brota aqui amor que hoje a noite vai rolar Eu te quero, tu me quer, a safadeza tá no ar Apaga a luz, aumenta o som, vai começar a sentar Tu vai sentar, senta, senta E o que te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínico não pode se aplicar Tu vai sentar, senta, 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 senta E o que te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínico não pode se aplicar Tu vai sentar, senta, 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 senta E o que te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínico não pode se aplicar Tenta, senta, 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 senta